o melhor sol eu vou ensinar aqui pra vocês que as suas plantas vão adorar olha essa minha tem brotação aí, tá saindo brotação aqui olha essa outra aqui vermelha, vai sair aqui e olha que coisa linda essa branca aqui que tá aí com uns oito botão aí de flor eu ensino bastante dica pra sua rosa ter assim, muita flor e eu vou passar aqui pra vocês o melhor sol que as suas plantas vão adorar aí você tem umas plantas aí e não sabe a hora exata dela pegar o sol mas eu vou ensinar nesse vídeo eu só peço se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais gente me siga que aqui tem dica nova todo dia gente, o melhor sol que você vai usar aqui pras suas plantas pra elas ficarem sempre bonitas, bem verdes, bem coradas é esse solzinho da manhã gente, de umas sete e meia até umas nove e meia esse sol é excelente pras suas plantas e aquele solzinho ali também no final da tarde, umas quatro e meia cinco e meia, é muito bom pra desenvolver as suas plantas porque esse sol dá meio dia gente, doze horas uma hora ele é tão quente que ele pode queimar aqui os botão da sua rosa e cair antes do tempo então gostou, compartilhe e me segue aí pra mais